Olá, queridos, hoje eu tô muito animado, como vocês estão? Eu tava comentando com o Lucas aqui que eu escolhi essa camisinha, camisinha não, essa camisa pra hoje, e olha só, que eu nunca soube o que tava escrito aqui. Se alguém falar japonês ou souber o que tá escrito aqui, vai me ajudar demais, porque agora eu tô um pouco com medo de o que tá escrito aqui. Mas vamos torcer pra ter uma coisa escrita boa. Como é que você tá, tudo bem? Tô ótimo. Olha só, hoje eu tô o Silvio Santos, entendeu? Quero que você comente aqui, pix, que hoje eu vou escolher mais uma pessoa pra dar um pix. Hashtag pix aqui nos comentários, quem não quer dinheiro jogando a violuzinha assim, ó, quem não quer, quem não quer, não é mesmo? Porque estamos aqui em mais um Eevee e você vai deixar o seu like agora, nesse momento, um comentáriozinho, pix, se quiser um pix, e o likezinho pra fortalecer esse vídeo. E quem ainda não for inscrito, já se inscreve também, porque a gente tá em Eevee, eu vou expor ela, o quadro, onde trago 30 casos reais de youtubers gringos, casos reais oficiais. E o caso de hoje é sobre o TikToker mais odiado da plataforma, por ser uma pessoa extremamente irritante e por fazer coisas que muitas pessoas consideram predatórias. E eu vou dividir aqui com vocês, eu vou querer opinião, eu tenho algumas opiniões sobre algumas coisas aqui, enfim. Vamos desenrolando esse vídeo que a história é realmente complexa. A primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês também é a seguinte, tem algum criador de conteúdo que vocês acompanham no TikTok, youtuber, que quando vocês veem um vídeo da pessoa, vocês passam, o olho chega e tá pra dentro do cérebro, tem algum criador de conteúdo assim? Pois é, muita gente considera esse criador essa pessoa, uma pessoa que você vai ver no Explorar ali, e realmente seu olho vai para o cérebro e você vai simplesmente bloquear. Esse TikToker, ele conseguiu não só irritar a internet, como a própria comunidade de seguidores dele mesmo. Quem é essa pessoa, Jean? Fuzz99, esse que tá aparecendo aí na tela. Na verdade, o Fuzz, ele se chama Malfa Nichols, mais conhecido também como Frank. E ele é um TikToker lésbico não binário, que se identifica com os pronomes ele dele, então por isso nesse vídeo a gente vai se referir a ele dele quando a gente for falar dele, tá? Porque é como ele prefere. Atualmente ele tem 26 anos de idade e ele tem mais de 400 mil seguidores, e esses seguidores vieram até que bem rápido, porque ele se destacava bastante ali no TikTok. Nos vídeos dele, ele trata pautas como orientação sexual, identidade de gênero, e também faz algumas piadocas e mostra algumas coisas ali da vida dele. Beleza, Jean, como ele ficou conhecido? Ele ficou conhecido por as pessoas acharem ele muito irritante, exatamente por isso. Uma pessoa que a gente pode comparar, que muita gente falou que era irritante quando começou a bombar, era o coloridinho, sabe o coloridinho do TikTok? Muita gente falou, nossa, não aguento ele gritando nos vídeos e tal. É público, né, gente? Muita gente achava o coloridinho irritante e muita gente achava o Fuzz bem irritante também, porque ele falava gritando em todos os vídeos. Isso é uma coisa que eu não posso julgar muito, porque eu sou uma pessoa que eu falo um pouco alto, né? Tudo bem que eu não sou que nem ele, né? Não sou tão expressivo assim, digamos assim, mas ele gosta de se expressar aos berros. Porque além de gritar, ele também falava de uma maneira meio exagerada. Eu vou botar um vídeo aí e vocês tirem as conclusões de vocês. Só que essa maneira dele de falar fez muita gente pegar muito ranço dele e achar ele uma pessoa extremamente irritante na plataforma. Mas... Isso aqui vocês já sabem no Eevee, quem é categorizado aqui no Eevee, já tem pós-graduação de Eevee, sabe? Não importa se você é muito odiado ou muito amado. O que importa é que você tem que marcar de alguma maneira. E Fuzz marcava. Então, mesmo com todo o hate, ele cresceu muito, porque as pessoas gostavam de seguir ele pra atacar hate. Todos os dias ele recebia milhares de comentários nas redes sociais dele, principalmente no TikTok, falando que não aguentavam mais ver ele na For You, que ele era extremamente irritante, que ele era uma pessoa muito chata e que tava seguindo ele só pra realmente xingar. As pessoas comentavam esse tipo de coisa. E o nível de comentário tava tão grande que ele chegou a bloquear os comentários de todos os vídeos dele, porque ele devia estar sofrendo um hate ali realmente pesado. Imagina só, você produz conteúdo e todo dia uma enxurrada de gente xingando. Realmente é chato. Pô, se você não gosta da pessoa, é só você bloquear. Se você não bloquear, eu vou ser aquele idiota. Eu penso a mesma coisa. Não gostou de um conteúdo, tchau, beijos. Por que você tá ali assistindo? Assistindo porque, no fundo, gosta. Será que você gosta, você ama odiar? Porque tem uma coisa dessa também, né? A gente, às vezes, gosta de ver uns conteúdos que a gente tem um pouco de vergonha ler, enfim. Tem dessas. Só que ele se defendeu ali do rolê e falou pras pessoas que ele não tinha desativado os comentários por conta do hate. E que ele desativou porque vinha coisa por aí. Sabe aquele famoso vem aí? Ele desativou por isso. Por um famoso vem aí e ele falou um pouco sobre isso. Um, hi. Why did you turn your comments off? Oh, um, well. I'm glad you asked. So, first, I would like to say that, no! It is not because I got too much hate and couldn't handle it. I promise. I am okay. But I do appreciate all of the people that sent me kind words in lovely DMs because it means more to me than y'all will ever know. And I truly love y'all. Like, so much. Like, for real. Hmm. But I turned comments off because there's a bigger plan already in motion, baby. That only I know about. So stay tuned, baby. Agora, vamos lá. Quais foram as primeiras polêmicas em relação ao fãs que a galera começou a levantar aí nas redes sociais e vários tiktokers e youtubers falaram sobre? O fãs, ele se comunicava de uma maneira, digamos, bem infantil. Ele, né, falava sempre berrando muito e o tom de voz e as coisas que ele usava no cenário arremetiam a uma coisa um pouco mais infantil. E as primeiras alegações eram de que ele tava fazendo isso porque ele era um predador. Por conta da idade dele e por ele atrair pessoas mais novas, ele tava fazendo isso porque ele era um predador que queria se aproveitar ali da fama para outras coisas, né? E isso foi o que a galera começou a fomentar aí na internet. Só que a gente não tem realmente como saber se de fato ele é um predador. Até porque tem muita gente que produz conteúdo e essa é uma acusação frequente em quem produz conteúdo pra pessoas mais novas. Isso é uma coisa que a gente já ouviu aí de outras pessoas também, acusações que inclusive deram em processo, bagulho de Antônia Fontenelle, Lucas Neto, já tem vários barracos aí na internet sobre essas coisas. Mas pra mim, no caso do fãs aqui, me parece que ele só faz esse estilo mesmo no TikTok pra chamar atenção e se destacar ali na For You. Até porque a gente sabe que quando a gente tá passando os vídeos, a gente simplesmente vai passando um monte de vídeo ali. Se alguém já dá um berro, já faz alguma coisa que prende a sua atenção, você acaba... Pô, peraí. Deixa eu ver o que essa pessoa tá fazendo aqui. Por mais que você não goste daquilo, aquilo prende a sua atenção. É, e teoricamente, crianças não deveriam estar no TikTok. É, crianças muito novas não deveriam, até porque a plataforma é pra pessoas a partir de 13 anos. O fato é que eu acho que ele faz isso mais como uma estratégia, mas muita gente achava tudo meio bizarro, o modo como ele tava atingindo ali um público muito novo. E no final das contas, sendo bem sincero pra vocês, eu acho que o povo só achava o Frank muito chato, por conta do jeito que ele se comunicava ali. É, tipo, blá, porque, tipo, nobody wants to be straight. Falso. As someone who identified as bisexual, identified, past tense, up until I saw your content, uh, I have to say there's nothing more that I want than to be straight, not be part of any community that you're a part of. Seriously, you and your content are so annoying and such a detriment to the LGBTQ community that watching it has essentially cut off my craving for dick entirely. You've cured my gay half. You are conversion therapy. Enfim, muita gente da própria comunidade LGBT, como esse vídeo que você viu aí, não concordava muito com os posicionamentos e com os vídeos que ele postava. E outras pessoas também de fora da comunidade, pais, estavam achando o conteúdo dele meio perturbador. Falou que o modo como ele se comunicava e as roupas coloridas, como eu falei pra vocês, levava ele pra 4U de crianças e que levou ele pra 4U do filho dele de 4 anos. Aí a gente já abre um parêntese que 4 anos já não era pra você estar usando o TikTok, né, seu pai não deveria estar deixando você usar o TikTok, mas o pai resolveu ir militar e ir na internet, falar, xingar, porque era um absurdo ter ido parar na 4U do filho dele de 4 anos, sendo que já era um absurdo o filho dele estar no TikTok. É que eu acho que tem muito pai que terceiriza a culpa de cuidar do que ele deveria ter com o filho. Se o seu filho de 4 anos tá no TikTok, já é o problema. É, aí o negócio não é o conteúdo, meu amor. O negócio é o seu filho estar no TikTok. Mas vamos ver os argumentos desse pai aí que ele tentou hablar. Isso não é bullying ou harassment, TikTok. Isso é simplesmente discernimento e assumpto que eu fiz no YouTube. O overall behavior, o speech, o mannerisms, o esthetismo de esses vídeos é o que o meu filho de 4 anos vai ver em termos de Blue's Clues ou Blippi. O que begra a pergunta, por exemplo, por quê? 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 Esse cara aí, gente, não tem como passar pano porque eu não concordo com o que ele falou até porque eu já acho que o primeiro erro é o filho dele de 4 anos estar no TikTok. Não é uma plataforma pra uma pessoa tão nova estar usando Isso não pode... Ah, mas prende a criança. Problema. YouTube tem a plataforma YouTube Kids. Coloca o seu filho pra ver vídeos no YouTube que tem a parte Kids O TikTok não tem essa ferramenta, então não dá pra você deixar o celular na mão de uma criança no TikTok. Ponto. Ainda mais na cidade que não deveria nem estar usando. Mas beleza, mesmo assim alguns outros pais se mostraram também preocupados por conta dos vídeos do Frank terem essa estética aí voltada pra um público mais infantil, que nem eu falei pra vocês. E agora é a parte que eu acho mais preocupante, que realmente eu acho que não é tão legal. Quando a gente faz uma análise das pessoas que seguem o Frank e as pessoas que o próprio Frank segue as pessoas que ele mesmo segue, você vê que a maioria esmagadora dessas pessoas que ele segue e que também seguem ele, são menores de idade E isso fez aquele discurso lá de que ele queria atrair pessoas mais novas se fortificar. Porque por que razão ele ficava seguindo só pessoas muito mais novas do que ele? Sendo que ele é uma pessoa de 26 anos. Mas aí teve gente defendendo falando que era porque ele produz um conteúdo mais infantil. Então obviamente ele também veria perfis de pessoas que produzem esse conteúdo. E tem muita gente mais nova que produz esse tipo de conteúdo. Enfim ficou uma coisa meio dividida, mas muita gente não achou maneiro. Na minha opinião, eu acho isso bem problemático. Tá gente? Como eu falei pra vocês, eu acho que ele poderia seguir pessoas de faixa etária variadas ele seguir uma maioria de pessoas que são menores eu acho uma coisa meio bizarra tá? E isso, querendo ou não, alertou aí vários pais em relação a isso também. Mas aí uma coisa que a gente também tem que concordar e ponderar, porque a gente não pode sair acusando os outros e apontando o dedo é isso faz dele um predador? Não. Existem mensagens? Foram expostas coisas? Não. Então, de fato, isso é só uma desconfiança das pessoas em relação à índole dele. E realmente ele acaba produzindo esse conteúdo aí que realmente chama a atenção de pessoas novas, como esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês para vocês. Música 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 Move it loser Wait, nah, hold up It's my turn Um, nope This game is for kids only And you're an adult Well first off I'm a cool adult And second, claw machine games Are for everyone Don't care Alright, well you know what, these prizes stink anyway So I'm gonna just play on my phone for free Whatever Oh gee, yes, I want a Pikachu Let's go A Pikachu Yup, and it's being delivered To my house right now Wait, really Yup, have fun Wasting your money on super prizes I gotta go It's here Aww It's so cute I love claw machine Head to my profile right now To go try it for free, baby Woo Enfim gente, essa forma dele de falar, de agir, de produzir o conteúdo dele Começou a irritar várias pessoas de públicos diferentes, né? Pais, pessoas da própria comunidade LGBT, como é outro caso agora que eu vou trazer pra vocês Pessoas que acham esse posicionamento e algumas brincadeiras dele meio desnecessárias Como, por exemplo, a piada que ele fez sobre ninguém querer ser hétero Ele fala, ah, blé, ninguém quer ser hétero Tem um vídeo dele que ele cita isso E uma pessoa LGBT falou que ele estava sendo preconceituoso Calma que eu vou colocar o trecho, mas depois eu vou falar sobre Mas vou botar o trecho aqui pra vocês assistirem Like, blé Porque, like, nobody wants to be straight Ok Where they said I pass as a guy in public So a lot of the times Me and my girlfriend can pass As a cis straight couple Like, blé Who wants to be straight? Now As a queer person myself Um Why are we saying this? If we want equality in things to be normal Why are we saying boo, gross, straight people Screw the straight people Straight people are icky and gross Don't you want equality? Like, normally if you want to be equals with someone You're kind to them Vamos lá, depois que você assistiu esse vídeo Vamos para a polêmica Uma das coisas que essa pessoa estava citando no vídeo Era o fato dele ter falado que Né, ah, ninguém quer ser hétero Como se ele estivesse sendo preconceituoso com pessoas héteros Acho que vale abrir um parênteses aqui Que isso é o que eu acho Mas aí vocês podem ter opiniões diversas aí nos comentários Com respeito, vocês podem dar a opinião de vocês Gente, não existe héterofobia, né? Ninguém morre na rua porque é heterossexual Ninguém apanha na rua Vou abater ali aquele cara hétero ali Vou meter a porrada nele Isso não acontece Nossa, forças ao hétero que precisa contar Nossa mãe, sou hétero Então, é, então assim Eu acho que era uma piada, né? E aí, algumas pessoas acharam que Passou demais a piada, passou do ponto Mas eu quero ouvir a opinião de vocês Mas eu acho que foi só uma piada leve Mas tem gente que realmente concorda com isso Ah, não deve zoar hétero Porque também as pessoas não devem zoar os gays Nem as pessoas LGBTs no geral Enfim Mas eu quero ouvir a opinião de vocês Mas eu acho que levaram isso pra um outro patamar O que ele tinha falado em relação a essa parte aí De, ah, ninguém quer ser hétero Acho que foi mais uma piadoca Mas é o que eu falo, gente Na internet, quando o povo pega ranço de você Aí qualquer micro coisa que você faz O povo já começa a destacar um hate, entendeu? Então eu acho que o povo já estava acumulando raivas dele Tinha muitas coisas que já tinham acontecido Que a galera estava Ah, eu já estou de saco cheio Esse cara estava irritando, entendeu? E o povo já estava sem paciência Inclusive, gente Boa parte do hate que o fãs recebe, né? Que ele acaba recebendo aí nas redes sociais dele É por conta dele tecer críticas Ou fazer brincadeiras que muita gente acha meio desnecessária E a proporção desses vídeos começou a tomar A ficar tão grande A ficar tão gigantesca Que ele começou a ser perseguido online Em todas as redes sociais dele E começou a ser atacado E receber uma chuva de hate De uma maneira bizonha, gente Bizonha a partir de tudo que eu contei aqui pra vocês Ele chegou até a fazer um vídeo Explicando que ele chegou aí na polícia E por que que ele estava se afastando das redes sociais Eu vou deixar o vídeo pra vocês assistirem Ele basicamente explica tudo I really hate to come on here To make this video E eu realmente não quero Porque eu sei que A lot of you out there Still really enjoy And like my videos And they make your day And they make you smile And that's All I've ever wanted in life Unfortunately, this morning I had a really bad incident With a hater And had to get the police involved A lot of people in my life Know my current situation right now And I wish I could talk about it more But I don't want to And can't really get into it But I currently am being advised By the police To take a step back from TikTok I have to take a break For a little while Until a lot of this hate Calms down It might be a week It might be a month It might be a year It might be forever Nesse vídeo, né Ele cita o fato De que ele nunca quis Produzir conteúdo Pra pessoas tão novas Pra pessoas muito mais novas Até porque A faixa etária do TikTok É a partir de 13 anos Então ele também deixa isso claro No vídeo dele Que o intuito dele Nunca foi atingir pessoas tão novas E nesse ponto Foi o que eu falei pra vocês Eu acho que Que a gente comentou aqui A parte e é responsabilidade Dos pais cuidarem Do que os filhos assistem Nas redes sociais E nas plataformas A gente não pode criticar Ou pontuar os criadores De conteúdo Porque no final das contas Quem decide isso São os responsáveis Daquela criança É, eu acho que não dá nem Pra criar a conta Se você tiver menos de 13 anos Pois é, então você tem que mentir A idade pra você fazer uma conta Então já tá errado É, você tá passando Isso é até crime Pois é Porque assim A realidade do que eu acho Sobre essa história toda é O Frank é chato? É, é um conteúdo que eu gosto? Não Acho ele irritante? Acho Mas até agora Não tem nenhuma prova De que de fato Ele fez alguma coisa As pessoas só odeiam ele Por conta dele ser uma pessoa Irritante e ser chato É, e como todo conteúdo Na internet A gente fala mil vezes Gente, é chato Bloqueia Tira sua timeline E pronto Vai viver sua vida Sabe, para de tacar hate Nos outros Pois é Mas o que eu acho Também é bom a gente pontuar É, isso é o que a gente tem Até agora A gente realmente não tem Como ter uma bola de cristal E saber se de fato Ele vai fazer alguma coisa Perigosa Se ele já está pensando Em fazer alguma coisa Mais pra frente Mas o que a gente tem Ou se fez e não foi exposto Ou se fez e não foi exposto Mas o que a gente tem Até agora É isso São pais e pessoas Insatisfeitas Com o tipo de conteúdo Que ele está postando Nas redes sociais dele Existe toda uma discussão Também de várias pessoas Falando que ele está Tomando todo esse hate Por conta de LGBTfobia De que se fosse uma pessoa Hétero fazendo esse conteúdo Isso não estaria acontecendo Então criou-se toda uma discussão Em cima disso Mas eu quero muito ouvir A opinião de vocês O que vocês acham Acham que ele está perdendo Um pouco a mão Na criação de conteúdo dele Acham que não tem nada de mais Quero muito ouvir a opinião De vocês aqui nos comentários Quero saber o que vocês acharam Desse caso E pra mim ele realmente Parece só uma pessoa Meio desesperada Por atenção E fazendo coisas Meio desesperadas Gritando nos vídeos Criticando tudo e todos Pra trazer um pouco de atenção Então acho que no final das contas Talvez seja só isso E depois que ele fez Aquele relato dele Falando que ele teve que acionar A polícia Isso também é uma coisa Que me deixa muito triste Ver uma pessoa Que produz conteúdo na internet Tendo que na polícia por conta Da quantidade de ódio Que está recebendo Isso sem ter Nenhuma prova Sobre o que a pessoa está fazendo Simplesmente um hate ali Gratuito Eu imagino que deva ter sido Bem pesado Pra ele Mas eu quero saber A opinião de vocês Em relação a toda essa história Mais um Eevee aqui no canal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Comenta aqui embaixo Que outros Eevees Vocês querem que eu traga Porque tem vários Eevees Que eu posso trazer Ah Jean Fala de tal pessoa Fala de tal história Pede aqui nos comentários Que eu trago pra vocês Eu sempre ouço E leio os comentários De vocês É isso Um super beijo pra vocês Até o próximo Eevee E tchau E tchau